o mulato de aluísio azevedo eram cinco horas da tarde a festa de maria barbosa continuara sempre muito animada havia uma boa disposição geral os homens bebericaram durante o dia cálices de conhaque e sopravam agora o fumo de seus charutos domingueiros com um grande ar de pessoas de importância as senhoras melaram galantemente os beiços com licor de rosa e hortelã pimenta já se dançara muito brincou-se o padre cura o anel o peixinho de muquem afinal vieram todos para fora a apreciar a tarde assentados nos bancos de fronte da casa a sociedade fora aumentada pelos quatro caixeiros de manuel e por um sertanejo que a divertia lamparina e saíra para aí perto a uma quinta mas prometera não faltar a ladainha tinha-se escondido o sol uma tarde formosa com o seu poente esfogueado rubrava no pátio as caras suadas dos homens e os vestidos machucados das senhoras que arejavam-se debaixo das latadas de maracujás e jasmins da itália as damas comodamente assentadas tinham requebros convenientes movimentos afetados de dignidade risos com a boca fechada olhares baixos o leque nos dentes e o dedo mindinho levantado com galanteria minavam apetite surto e indiscreto pelo jantar a hora adiantava-se alguns estômagos mais impacientes se esmungavam contudo todos os olhares todas as atenções todos os aplausos convergiam aparentemente para o mesmo alvo este alvo era o sertanejo que a certa distância de pé isolado a cabeça erguida com o desembaraço mal-educado o chapéu de couro atirado para o cangote e preso ao pescoço por uma correia a camisa de algodão cru por cima das calças arregaçadas o pé descalço curto e espalmado o peito cor de cedro amostra braço nu vibrava entusiasmado as cordas metálicas de uma viola ordinária acompanhando-o com um repinicado e o muito original os versos que improvisava ou trazia de cor lá vai a gaça voando para as bandas do sertão leva maria no bico teresa no coração ao terminar cada estrofe rebentava um coro de gargalhadas no fim do qual ouvia-se o sapatear surdo do sertanejo socando a terra não tenho medo da onça que todos têm medo dela não tenho medo de ti que fará de micaela e o sertanejo depois de sapatear dirigiu-se a ana rosa minha senhora me diga que pergunta quer saber se eu sair daqui agora onde vou amanhecer este foi de sentimento considerou a teovina com um gesto aprovativo gostei gostei confirmava o freitas e o sertanejo ferrou o olhar e ana rosa sim a branca se o pedisse responda mas não se ria uma flor de seu cabelo sim a branca que diria bravo sem senhor houve uma gargalhada geral dona nica dê a flor ana rosa hesitava então menina fez manuel ana rosa tirou uma flor da cabeça e passou ao sertanejo que voltou logo ó minha senhora dona deus lhe pague eu agradeço seus quindings são dos ricos eu sou pobre não mereço e colocando a flor na casa da camisa continuou depois de olhar para raimundo onha dona feiticeira me cativa a seu favor mas não vá meter ciúme agora para o módia flor e o sertanejo depois de tornar a olhar intencionalmente para raimundo desprendeu o chapéu e estendeu a um por um consultaram-se as algibeiras do colete pingaram os vinténs e as pratinhas de tostão e o menestrel com a cabeça um pouco erguida e o olhar exigente dizia vamos vamos pingue o cobre que eu não gosto de maçada dos homens aceito a paga da mulher não aceito nada e quando chegou a manuel manuelzinho cravo roxo me desculpe impertinência se puder dar eu aceito se não puder paciência e entre gagalhadas enchiam-lhe o chapéu de moedas quando chegou a vez do faísca este em vez de dar alguma coisa cuspiu dentro do chapéu o sitanejo como de costume maçou-se com a pilher e gritou logo se eu lanceiro da baía casaquinha do pará a gente recebe o coice conforme a besta que o dá a hilaridade chegou ao cúmulo faísca enfureceu-se e ameaçou o caboclo deixe-se disso aconselharam você sabe que essa gente é assim para que mete-se tome lá disse manuel o sertanejo beba e vá-se embora e passou-lhe um copo de vinho que ele emborcou incontinente exclamando depois de estalar a língua o vinho é sangue de cristo é alma de satanás é sangue quando ele é pouco é alma quando é demais e fazendo um grande cumprimento com o chapéu meus senhores e senhoras vão embora agradecido mas cá fica o coração para não ficar esquecido e afinal retirou-se a dançar e cantar uma passagem do bumba meu boi isso não isso não pode ser isso não isso não pode ser a filha de meu amor casar com você o caboclo me prendeu meu amor foi tão certa da razão coração que o cabo e perdeu-se a voz e o som da viola na estrada iam discutir o talento poético e a graça do sertanejo quando de cima manuel maria barbosa e amância chamaram para a mesa com autoridade bem fazeja houve um sussurro de prazer para a mesa ora filha que já tinha o estômago dar horas disse baixinho dona maria do camo ao passar por ana rosa todos subiram para a varanda e foram vagarosamente tomando seus competentes lugares na mesa entre uma confusão de vozes que discutiam vários assuntos homem parece que tomaram alma nova só com o cheiro o freitas amulava raimundo sobre poesia popular falou com proteção de juvenal galeno é muito original muito original filho do ceará não justamente ah o senhor não calcula o que é o ceará para a poesia popular 100 milhares de versos magníficos feitos pelos sertanejos e antes que raimundo desse alguma providência contra a maçada já o freitas recitava quando passares na rua escarra cospe no chão que estou cozendo a candeia não sei se passas ou não pois não há como uma festa no sítio dizia por outro lado sebastião isso de pandegas ou bem que é pandega ou bem que não é o freitas continuava e este outro sim há me dê qualquer coisa ainda que seja uma banana que a barriga é bicho burro com qualquer coisa se engana raimundo passou a prestar atenção para uma conversa entre bebina lindoca e eu frazinha vocês não tiraram a sorte essa noite perguntou a viúva pudera disse a mais gorda porém não vi coisa alguma ou pelo menos não acertei com o que vi não pois eu fez eufrazinha tirei uma sorte bonita que foi que foi era um véu branco e uma grinalda casamento gritaram várias vozes eu tirei um túmulo disse do canto da mesa a lagartixa suspirando fúnebremente credo fez a mancia passando com uma salada de agriões que acabava de preparar raimundo assentou-se ao lado do freitas e falou sobre os costumes portugueses nas noites de são joão e são pedro contou como as raparigas queimavam as alcachofras e plantavam nas invasos a janela para ver com elas grelhar a sorte citou o costume das favas sobre o travesseiro os bochechos d'água meia-noite para ouvir o nome do namorado as fogueiras de alecrim e enfim este uso do copo d'água ao sereno é um antigo uso explicava o freitas a mastigar pedacinhos de pão seco deitar o sereno na véspera de são joão um copo d'água com a gema de um ovo e a clara respondeu dona maria do carmo que acompanhava a conversa com muito interesse pois bem a gema e a clara e no outro dia de manhã dizem que se vê a sorte do indivíduo representada no interior do copo pataquadas pataquadas não observou a velha sentando-se junto das sobrinhas cá está quem recebeu a notícia da morte de seu espigão muito antes do dia fatal e levou o guardanapo aos olhos em um movimento patético há outros usos continuou freitas passando um prato de sopa o banho de são joão por exemplo imitações de portugal quem não se banha amanhã de madrugada fica com a alma suja dizem com o corpo não duvido então seu cordeiro seu dias menino não se tratam de assentar nós esperamos a outra mesa disse timidamente o dias não há mais lugares qual outra mesa o que não senhor fez manuel sente-se cá seu dias e abriu um lugar ao lado da filha dias todo constrangido foi assentar-se com um riso seco ao lado de ana rosa que o olhou cheia de repugnância e lá os senhores seu cordeiro seu vila rica seu manuel nós esperamos faça depois outra mesa e a darem com a outra mesa não senhor e a senhora minha sogra dona mancia onde ficam tem aqui um lugar minha senhora disse raimundo levantando-se e ofereceu a cadeira e a senhora meu amigo deixe-se dessas coisas olhe que estamos no sítio isso não é cidade para se fazer cerimônias pagode de sítio não presta quando não falta arriscou serra mexendo e soprando uma colherada de sopa não fez o freitas quero minha comodidade até no inferno ora está tudo arranjado gritou a mancia que acabava de preparar outra mesa ficamos nós aqui somos poucos porém bons e eles lá disse o vila rica contando as pessoas da mesa grande pela seguinte ordem partindo da cabeceira o patrão um senhor cônigo dois dona maria do carro três as duas sobrinhas cinco o doutor raimundo seis seu freitas e a filha oito dona eufrazinha nove seu serra e aquele moço era o faísca onze o dias e dona nica treze são treze ao todo treze gritou dona maria do camo soprando o macarrão que tinha na boca treze treze repetiram todos assustados saia um gritaram ninguém se mexeu ou vem a outro lembrou o cônigo cruzando o talher em treze não pode ficar suspendeu-se o jantar o freitas passou logo a explicar a raimundo o que aquilo queria dizer apesar deste declarar-lhe que sabia bem o que era não há mais ninguém por aí maria barbosa levantou-se foi buscar uma negrinha de treze anos aqui tem é verdade e o cazuza e cazuza é verdade gente seu cazuza venha o cazuza cazuza dormia tinha tomado um banho e recolhera-se cansado a negrinha foi novamente levada para a cozinha moleque chama seu cazuza aí no quarto o cazuza veio bocejando e esticando os braços para que jantar tão cedo não tinha apetite algum resmungava ele abrindo a boca cedo se lhe parece já deram cinco horas quase que ficavas a ver navios disse rindo sebastião olha o prejuízo considerou amância com um esgairo de pouco caso tu já queres indicar comigo coração depois de queixas mas enfim onde me assento o que não vejo é lugar ah disse voltando-se para a mesa pequena tenho o cá e boa companhia para lá fez amância escandalizada venha para cá homem você é cá necessário e com dificuldade arranjou-se um lugar ao lado de sebastião ora até que afinal disse manuel assentando-se descansadamente toli turco estio e o cônigo sorveu uma colherada de sopa fez silêncio só se ouvia o arrastar metálico da colher no prato e os assovios dos que sorviam a sopa quente o cordeiro cercava manse maria barbosa de cuidados e obsequiosinhos uma coxinha de galinha senhora dona mansinha é um perfeito cavaleiro disse esta baixo a outra inchando o papo compare-o com a peste do cazuza não que os rapazes de lá são mais aqueles está provado tem outro assento que não tem os de cá o senhor serra tem a bondade de passar o pires das azeitonas quer mais pirão dona lindoca muito obrigada assim chega um tiquinho só gentes você come essa pimenta toda dona teovina basta oh o senhor quer me afogar em caldo tenha a bondade de encolher as asas meu amigo não enjas a boca desse modo dizia em segredo o velho sarmento a uma das sobrinhas era o que tinha o espigão comia como um da metade mas ninguém percebia olha que você se suja de gordura seu cazuza que diabo de homem então quem mexe essa salada a salada lembrou judiciosamente o freitas com um sorriso deve ser mexida por um doido então tome conta seu cazuza quanto quero menino pela graça se tivesse um vintém aqui dava-lhe o seu poeta isto era entre o cazuza e o faísca doutor não deixa apagar a lanterna lembrava manuel a raimundo uma fatia de pouco dona maria babosa deite pouco minha vida assimzinho dona teovina a senhora está magra de não comer ai suspirou ela fitando o prato um brinde gritou cazuza levantando se suspendendo o copo a altura da cabeça ao belo madamismo maranhense que hoje nos honra aproveito a ocasião meus senhores para agradecer-lhes o obsequio que me fizeram comparecendo a esta festa de família era manuel que falava seguiu-se um inferno de vivas e urras que terminaram em uma gritaria incompreensível os caixeiros de manuel já um pouco eletrizados pelo vinho gritavam familiarmente viva o manuel houve uma força indiscreta que falou em manuel pescada restabeleceu-se o silêncio e só se ouvia além do rumor dos talheres e dos queixos a voz avinhada do cordeiro que gritava para sua vizinha da direita com uma solicitude exagerada beba-lhe beba-lhe dona mansinha e batia-lhe no ombro revirando os olhos em um êxtase de embriaguez ataque-lhe para baixo credo o senhor quer me embebedar e como o cordeiro insistisse em ser vila de lisboa a mancia retirou o copo e o vinho derramou-se-lhe no prato na mesa e nas pernas ui fez ela arredando depressa a cadeira que selvageria virgem santíssima farinha seca dona mancia farinha seca receitavam de todos os lados o cordeiro já muito espingardeiro tomou a cuia de farinha e despejou em cheio sobre a pobre senhora que entrou a tossir muito sufocada foi um galhardão espontâneo e prolongado credo valha-me deus com os diabos gritou a mancia quando pôde falar a sacudir-se toda arre aqui mesmo não me sento mais vem cá para meu lado perdição dizia cazuza convidando a mancia entre as gargalhadas gerais se a farinha é antídoto do vinho cure-se agora de farinha derramando novamente vinho aconselhou raimundo a rice até você esbravejou a mancia cega de raiva ora mire-se quer um espelho e vossa excelência quer uma escova as gargalhadas repetiam-se já sem intervalo vinho derramado sinal de alegria disse sentenciosamente o freitas muito preocupado a esbrugar uma canela de frango sem querer sujar os bigodes serviu-se a sobremesa e reforçou-se o vinho veio porto em cálices um brinde reclamou cordeiro mal se podendo ter nas pernas criou-se logo silêncio no qual se ouviam essas frases destacadas mal temos carraspana cabeça fraca de rapaz que vinho forte este rapaz tem em beber forte birra diabo do homem não pode ir a parte alguma vai tudo raso meus senhores e minhas senhoras de ambos os sexos eu vou beber a saúde do melhor sim do melhor patrão que todos nós temos tido o manuel pescada ouve um sussurro perdão da silva continuou o orador é um homem sem aquelas é um fel sem pomba riram-se sim para um quer dizer quando a gente precisa dele pode falar que o safado não arreia o sussurro aumentou cale-se dizia baixo vila rica a puxar o paletó do cordeiro cale-se com os diabos mas berrou o orador sem fazer caso das advertências do colega o que eu não posso admitir são os desaforos que ele me está a fazer constantemente o sussurro aumentou escandalosamente manuelzinho muito vermelho possuía-se de uma hilaridade alcoólica vila rica puxava com ambas as mãos o paletó do cordeiro solte-me gritou este solte-me com todos os diabos ou vou-lhe aos queixos meta-se com a sua vida que eu quero desabafar não me calo entende não me calo porque não quero não me calo não me calo sim continuou não admito os desaforos ainda outro dia vivo manuel gritou um vivo respondeu um coro seu manuel a sua a sua bangue gritou o cordeiro e quebrou o copo da mesa é de quebrar só se fosse tua cabeça grandíssimo borracho resmungou o serra muito maçado atenção atenção meus senhores era a voz do faísca acompanhada de palmas atenção e tirou da algebeira uma folha de papel fez-se um pouco de silêncio e faísca depois de puxar os punhos principiou com uma voz aflautada cheia de afetação e uma mímica miudinha peculiar aos milpes com a sua cabecinha muito arrebitada para alcançar os vidros das lunetas a boca aberta e as ventas arregaçadas meus senhores em tal dia eu não podia deixar de fazer uma poesia é verso perguntou bebina eu creio que sim que é uma poesia em verso e por isso continuou faísca calçando a luneta que o suor fazia escorregar recorrendo às musas ouso erguer minha débil voz para oferecer como penhor de estima e consideração ao digno senhor manuel negociante matriculado desta praça este soneto que se não prima sim se não prima primar se gritou o cordeiro faísca todo atrapalhado procurava uma palavra venham os versos venha a poesia gritavam filho da antiga terra de camões principiou faísca recitar trêmulo filho da antiga terra de camões repetiu cordeiro arremedando-lhe a voz homem você não se calará repreendeu manuel o orador repetiu filho da antiga terra de camões e nosso irmão de leite e companhia leite e companhia considerou o serra pensativo não me é estranha afirma ora espere será com o josé leite e cia do piauí faísca continuou muito enfiado eu quero vos saudar no augusto dia em que só juntos estão amigos bons bravo bravo olha gente se rimou diga outro se rosinha diga outro verso diga um de sentimento lembrou e teovina com suspiro silêncio porém o menestrel não pôde continuar porque em um movimento de atrapalhação caíra-lhe o pincenê dentro de uma compoteira de doce de calda um brinde gritou casuza um brinde silêncio espere e depois dessas palavras ouvia-se a voz de maria barbosa dona maria do carmo como uma naquinha de melão e passou-lhe um prato da mesa pequena ai filha não sei se poderia entrar nele considerava viúva do espigão lembrando-se do protesto que fizera contra os pepinos e sua família senhor doutor perguntou ela raimundo melão será da família dos pepinos sim minha senhora pertencem ambos a dos cucurbitáceos como perguntou ela com a boca cheia de arroz doce quer dizer explicou logo freitas contente por se mostrar que é um fruto cucurbitáceo da família dos dicotiledones segundo jussier e segundo decandole das calicifloras fiquei na mesma com a tal família dos califoxons que família que família o que foi que fez ela algum escândalo aposto em perguntou amância pensando sentir o cheiro de uma intriga eu bem digo não há em quem fiar hoje em dia é mas quem são esses danados qual é a família dos cucurbitáceos ou dicotiledones ação estrangeiro já sei já sei uma família de bugris que está morando no hotel da boa vista é certo é ainda outro dia uma sujeita ruiva deve ser mulher ou filha do tal como se chama quem dona mancia a senhora está fazendo uma embrulhada de nossa morte o tal inglês que inglês ninguém falou nisso aqui e maria do carmo passou a explicar à amiga que se tratava de pepinos e melões casuza continuava a discursar em um brinde feito ao serra já o tinha chamado gênio e agora comparava-o a um lírio pendido na estrada enquanto raimundo com a cabeça dentro do prato conversava com freitas elogiando-lhe a memória é o que lhe digo tem uma memória danjo o senhor ainda não viu nada exclamou freitas ancho de si sei discursos inteiros que ouvia dez anos meu amigo sei de cor longas poesias que apenas li duas vezes é admirável e freitas para provar entrou a recitar a judia de thomas ribeiro que tinha nesse tempo no maranhão um cheiro ativo de novidade corria branda a noite tejo era sereno mais alto reclamou da mesa pequeno cordeiro com grito não chega até cá queremos ouvir o recitativo e como raimundo por interesse próprio convencesse o freitas de que não devia continuar o cordeiro levantou-se arrebatadamente e principiou a estropiar uma chula muito antiga carolina que horas são estas nove horas no bronze da torre cante antes ou não quero que ninguém me prenda aconselhou eu frazinha com uma gargalhada gentes disseram as senhoras admiradas do desembaraço da viúva cordeiro obedeceu e trepando-se na cadeira e segurando uma garrafa pelo gargalo roncou eu não quero que ninguém me prenda aiê debaixo de meu pifão quando fores de noite à rua aiê leva cheio garrafão seu soldado não me prenda não me leve para os quarté eu não vim fazer barulho vim buscar minha mulher e insensivelmente foram todos menos o dias batendo nos pratos com os talheres no fim de um quarto da hora era uma algazarra inqualificável em breve a confusão tornou-se completa faziam-se brindes de braço entrançado bebia-se de copos trocados misturavam-se vinhos davam-se gagalhadas francas estrepitosas atiravam-se bolas de miolo de pão diziam-se verdades e entre todo este alvoroço sobressaia a voz rouca do cazuza que insistia no seu brinde ao serra e chamava-o berrando poeta do comércio colosso de negócios as senhoras se tinham levantado dos lugares e palitavam os dentes encostadas às competentes cadeiras com um ar cheio cansado de espéptico freitas erguera-se com solenidade à noite estendia-se como um teto que desaba não tardou a escurecer maria babosa afastara-se para dar providência sobre a luz ouvia-se de espaço a espaço a voz do cazuza berrar saúdes com uma insistência de ébrio cordeiro levantou as pernas sobre a mesa e deixou-se cair numa prostração entretanto freitas sempre teso sem alteração alguma com a roupa perfeitamente engomada pediu venha pareguer um modesto brinde limpou a superfície dos lábios com o guardanapo dobrado que pousou depois vagarosamente sobre a mesa passou a enorme unha de seu dedo mindinho no bigode e fitando uma compoteira de doce de pacovás declamou enfaticamente com a mão direita erguida na posição de quem segura uma pitada meus ilustres e respeitabilíssimos senhores houve uma pausa não poderíamos pela aventura terminar satisfatoriamente esta tão pequena quão antiga festa de família sem brindar uma pessoa respeitável e digna de toda consideração e respeito e por isso eu o mais insignificante o mais insuficiente de todos nós não apoiado não apoiado apoiado dizia o cordeiro com os olhos vidrados sim eu cuja voz não foi bafejada pelo dom sagrado da eloquência eu que como os cícero os demóstenes os mirabô os joão estevão etc etc não possuo a palavra divina eu meus senhores vou brindar a quem e desenrolou um repertório interminável de chapas misteriosas e apropriadas a situação exclamando no fim cheio de sibilos inútil a dizer o nome todos perguntavam entre si com quem seria o brinde houve temas fizeram-se apostas mais do que inútil é dizer o nome continuou o discursador gozando do efeito que produzia a sua indireta mais do que inútil é dizer o nome quando vós já sabeis de sobra que falo com referência a excelentíssima senhora dona maria babosa mendonça de melo houve uma balbúdia dona maria babosa dona maria babosa gritavam muitas vozes e todos se voltaram para o interior da casa minha sogra dona babu maria babosa chamavam afinal apareceu a brindada trazendo na mão um candeeiro aceso cá estava cá estava e toda desfeita em risos tomou o primeiro copo que lhe apresentaram seguiram-se os rups formidáveis e a música rompeu a tocar o hino nacional maria babosa levou o candeeiro a boca causou riso fez o dias empalidecendo e segurou a cabeça com os diabos que é que é todos se voltavam para ele nada nada e dias disfarçava é que só agora a vista da luz se lembrara de não ter apagado a vela no quarto de maria babosa serviu-se o café e os licores o conhaque e a cana capim dias estava preocupado ora ter se esquecido de apagar aquela maldita vela sebastião desapareceu da mesa com o cazuza e todos pouco mais ou menos excitados pelos vinhos aproximaram-se pesadamente dos parapeitos da varanda fizera-se noite o cordeiro sapateava um fadinho ao tom do hino nacional todos se derretendo o serra bolhando seu respeitável ventre foi desafiado pela gorda lindoca e dançavam ambos o serra puxou manuel e com o exemplo do patrão dançaram o vila rica e o manuelzinho sem mais lembrarem das conveniências comerciais faísca que afinal embebedou-se de todo era para chorar espetaculosamente lamentava-se gritando com ânsias e suores frios dizia sentir um desgosto tremendo da vida uma resolução inabalável de suicidar-se e uma vontade estúpida de vomitar nisto um busca pé descrevendo no ar um caracol de grossas faíscas veio cravar-se no parapeito da varanda bem no lugar em que estava a mancia foi um espalha fato a mancia recuara tossindo sufocada e o cordeiro afiançava que indo ela tomar fôlego engolir um busca pé aceso credo ana rosa com um susto correu até o fundo da varanda e caiu trêmula nos braços de raimundo que sem saber o que fazia perturbado das impressões fortes do dia e um pouco de vinho olhou em torno e deu-lhe dois beijos mestres os busca pés repetiam-se sem intermitência na quinta acenderam-se os candeeiros e iluminou-se de no fim da varanda o altar onde são joão batista no meio do esplendor com um cordeiro no braço e segurando um cajado de prata resplandecia numa imobilidade tosca de santo de pau ficou tudo claro e alegre os músicos foram para a mesa distribuíram-se fogos por todos os convidados as moças acendiam pistolas os homens carretilhas foguetes e bombas levantou-se de fronte da casa uma grande fogueira de barricas alcatroadas as pistolas cuspiam suas balas multicores e luminosas as bichinhas corredeiras as carretilhas e os busca pés cruzavam-se no ar com frenesi dias passeava no fundo da varanda pensativo sem dizer uma palavra lembrando-se do quarto de maria barbosa aquelas pistolas brancas e cumpridas mais o irritavam porque todas elas tinham o feitio das malditas velhas de estearina depois de jantar a banda de música retirou-se tocando uma coisa alegre seu casuza dizia bebina me acenda essa rodinha ui gritava por outro lado a eufrazinha procurando queimar uma pistola tenho medo disso que me pelo pegue com lenço aconselhava a tia sarmento seu moço me escorve isso por seu favor raimundo ao lado de anna rosa acendia-lhe os fogos e falava-lhe baixinho sobre casamento porque não me pedes amanhã papai mamãe foi pedida justamente no dia de são joão pois bem amanhã prometeu raimundo com um olhar feliz não me enganas raimundo não e tu dize-me tens-me bastante amor adoro te ah gritaram chegou o padre era de fato o freitas lamparinas que vinha cantar a ladainha acompanhado de quatro sujeitos com ares de vagabundos caras avermelhadas pelo uso imoderado de álcool cabeleiras a nazareno paletós insuficientes olhar morto cansado cheio de insônia e movimentos reservados de quem não é conhecido pelo dono da casa eram quatro músicos de contrato homens afeitos a serenatas aos chifrins de todo o gênero com os estômagos encharcados de gordura a cara bilhosa toda respirando digestões pesadas e tardias com mesainas fora doras um trazia um violão debaixo do braço outro uma flauta outro um pistão e outro uma rabeca entraram em rebanho com os pés surdos e foram-se assentar modestamente risonhos ao comprido da varanda em um banco a os coxicharem entre si olhando com tristeza gástrica para os destroços da mesa havia no todo suarento e gasto desses homens uma afinação completa o mesmo todavia não diriam de seus instrumentos que se achavam sempre em completa discórdia casuza foi o único que os cumprimentou particularmente falou a um por um dando-lhes o nome e recebendo o tratamento de tu fez logo vir uma garrafa e serviu-os com intimidade falou-lhes de outras pandegas em que estiveram juntos riram manuel arrogos da filha ofereceu de comer imediatamente ao padre e aos músicos recusaram-se prometendo ceiar depois da ladainha desapareceu a mesa e dispuseram-se todos para a nova festa que ia principiar os fogos continuavam na quinta as barricas estalavam fiscalizadas por benedito havia um clarão geral quente as árvores tinham reverberações vermelhas a atmosfera estava cheia de fumo reinava um cheiro marcial de pólvora queimada as mãos encardiam-se as roupas queimavam-se com as faíscas repetiam-se os estalos e o chanchão dos busca pés algumas pessoas saltavam as fogueiras e outras de mãos dadas passeavam em torno delas com solenidade quer ser minha comadre dona nica perguntou casuza a ana rosa vamos lá e desceram a quinta levantaram as mãos seguras sobre a fogueira e passaram três vezes em volta dela rezando por são pedro por são paulo e por toda a corte do céu na varanda lamparinas dava tranquilamente no meio de um grupo a notícia de ter havido incêndio na praia grande fogo disseram todos fogo repetiu dia sobressaltado e deitou a correr pela quinta sem atender a ninguém está doido comentaram alguns preitas expunha raimundo o inconveniente daquele brinquedo brutal de fogo quase sempre havia na cidade incêndios nos dias de são joão e são pedro enquanto serra apontando para o lugar em que desapareceram dias na estrada dizia a uma orelha de manuel aquilo é que é um caixeiro tenho-lhe inveja acredite seu colega lamparinas procurou tranquilizar o ânimo dos dois negociantes manuel e serra declarando que o fogo tinha sido na praça do comércio e que não atingira lá muito grandes proporções aquela hora dizia o padre era de supor já não houvesse vestígio de incêndio varreu-se a varanda estenderam-se esteiras de meia saba sobre o tijolo onde tinha de ajoelhar as devotas acenderam-se mais algumas velas no altar de são joão onde o padre lamparinas devia celebrar a sua milésima ladainha segundo o que nesse momento acabava de dizer o freitas milésima perguntou raimundo pasmado admira-se hein vou ver o homem da unha pois olhe só neste sítio a julgar de um pequeno cálculo que dei meu trabalho de fazer na semana passada tem ele cantado nunca menos de 657 ladainhas freitas contou circunstanciadamente o clássico costume daquela festa hoje já não se faz nada à vista do que se fez dizia bons regabofes tivemos no tempo do coronel em que se faziam trezenas de são joão e era dançar para aí toda noite sem descansar meu amigo era uma brincadeirazinha que rendia seguramente meio mês de verdadeira folia e com um ar misterioso como quem vai fazer uma revelação de grande importância quer que lhe diga as moças de hoje não valem as velhas daquele tempo e cascalhou uma risada seca como se tivesse dito alguma coisa engraçada os fogos continuavam ainda e os ânimos nada se tinham refrescado quando abriu-se a porta de um quarto e apareceu o padre todo paramentado com sua sobrepeles nova o livro das rezas entre os dedos os óculos montados no nariz adunco os passos solenes o ar cheio de religião e encaraptou-se dos degraus do altar anunciando que ia principiar a ladainha fez-se um grande rumor de saias e as mulheres ajoelharam-se de fronte do padre e do alto contra a luz amarela das velas do altar desenhava-se o vulto de lamparinas anguloso com os braços levantados para o teto e um êxtasis venal os homens aproximaram-se todos a exceção de faísca que dormia alguns ajoelharam-se atiraram-se fora os charutos em meio deixaram-se em paz os busca pés houve silêncio e a voz fúnebre de lamparinas chiou confusamente a tua domine então não temos jaculatória perguntou a mansa escandalizada lamparinas atirou-lhe uma olhadela repreensiva e concentrou-se de novo em sua oração concluindo apresentamos senhor estas ofertas sobre os vossos altares para celebrarmos esta festa com a honra que é devida ao nascimento daquele santo que além de anunciar a vinda do salvador ao mundo nos mostrou também que já era nascido o mesmo jesus cristo nosso senhor que conosco vive reina em unidade apoiado gritou o cordeiro houve um sussurro de indignação no entanto entre a tosse os escarros secos e alguns espirros dispersos continuou a voz do lamparinas estrupiando o seguinte trecho latino gratian tuan quesumus domini meltibus nostri sin fundi utiki angelo nun teate christi fili tui incarnationem cognovemus perpassionem ejus et crucem ad ressurrecciones glóriam parducamur amém amém disseram disseram em coro e a voz do lamparinas chiureava acompanhada pela música e os devotos e devotas respondiam cantando em todos os sons ora pro nobis e o is final ia longe christi ellison ora pro nobis destacava-se a voz grossa e a vinhada do cordeiro que sempre se atrasava e demorava no bis diabo do herege resmungou a mancia contrariada pater de quelis deus miserere nobis ora pro nobis insistiu o auditório fili redemptor mundi deus miserere nobis ora pro nobis e o padre lamparinas no fim de um quarto de hora sentia-se plenamente em seu elemento entusiasmava-se com a música cantava marcando o compasso com o pé e quase dançando santa maria santa deide nitricis santa virgo virginum mater purissima e o coro sempre a responder ora pro nobis mas o especialista das ladainhas teve de interromper o seu entusiasmo porque em torno de maria do carmo levantava-se um zum zum que tem minha tia disse etelvina com alvoroço mamãe eutrinha jesus valha-me deus o que é que foi que tem que sucedeu ninguém sabia entretanto maria do carmo ajoelhada irta com o queixo enterrado nas clavículas tinha uma imobilidade aterradora no olhar credo gritou a mancia benzendo-se as sobrinhas puseram-se logo a chorar ruidosamente ana rosa eufrásia e lindoca imitaram-nas no mesmo instante todos correram para o lugar do sinistro os músicos com os instrumentos debaixo do braço lamparinas com manual de rezas marcado pelo indicador na mão direita ouvia-se roncar estranhamente o ventre de maria do carmo raimundo abriu caminho chegou onde ela estava suspendeu-lhe a cabeça e quando a soltou uma golfada de vômito podre jorrou pelo corpo da doente é um vôvulo disse ele voltando a cabeça do latim vôvulos segredou-lhe o freitas pedagogicamente maria do carmo foi carregada para o quarto estenderam-na em uma marquesa pingava-lhe de todo o corpo o suor copioso e frio tinha o ventre duro como pedra raimundo fez darem-lhe azeite doce e aconselhou que comprassem electuário de sena correu-se a chamar um médico na cidade o doente voltou a si mas sentia cólicas horríveis uma comichão geral no corpo queixava-se de grande secura e delirava daí a meia hora vieram de novo os vômitos cresceram as agonias aumentaram os rebates intestinais a pobre velha extorcia-se arranhava a palinha da marquesa cravando as unhas na madeira afinal veio-lhe a prostração deu um arranco e ficou imóvel raimundo pediu um espelho colocou-o de fronte da boca de maria do carmo observou-o depois e disse secamente está morta foi um berreiro geral etelvina caiu para trás estrebuchando com o histérico manuel arredou a filha daquele lugar acudiram todos de casa os sentimentos no geral entorpecidos pelo vinho acordaram como por encanto a situação tornou-se incontinente e fúnebre cordeiro em seu juízo perfeito ajudou a carregar o cadáver afastou as cadeiras arrastou uma cômoda e preparou o misancene da morte invadiram o quarto os pretos do sítio chegaram-se com medo aterrados o olhar a boca aberta em menos de duas horas maria do carmo estava estendida em um canapé iluminada por velas de cera lavada vestida de novo e penteada sobre a cômoda a inalterável imagem de são joão batista e ajoelhado no chão com o olhar fito no santo o cônigo rezava uma oração adequada ao ato manuel expediu recados para a cidade maria babosa fechara-se em seu quarto e atirara-se na rede a rezar com um furor maníaco houve confusão geral só a mancia conservava sangue frio estava no seu elemento ia e vinha dava ordens dispunha tudo aconselhava chorando quando era preciso consolando os que choravam dizendo reza citando fatos repetindo as frases da ocasião mandando ralhando com quem não obedecia e pondo ela mesmo em prática as suas ordens às dez horas da noite uma rede de algodão enfiada em uma taboca de muitas cores e segura nas extremidades por dois pretos vigorosos conduzia o cadáver de maria do carmo para o sobrado do lago das mercês com grande acompanhamento de homens e mulheres e precedido por benedito que ia na frente iluminando o fúnebre cortejo com um enorme arxote lamparinas caminhava furioso atirando as pedrinhas soltas da estrada e dando seus diabos pela má observância do antigo e confortador provérbio o padre onde canta la janta fim do capítulo oito gravado por adriana saciotto